Bom dia, bem-vindo ao vlog de hoje. Hoje eu tenho uma missão, gente, que a minha casa está com socorro. Olha, em minha defesa, deixa eu falar, quem tem filhos, eu vou botar a culpa nos filhos, mas não é muito dos filhos a culpa, né? Mas tudo bem. Quem tem família grande sabe que não precisa de muito pra você deixar uma casa caótica. Basta um dia, gente, basta um dia ou às vezes algumas horas apenas e tudo vira um caos. Então a minha casa está assim, ó, ontem a gente saiu de casa, a gente foi passear, que foi o vlog que eu mostrei pra vocês, o vlog anterior, vocês devem ter assistido, que a gente foi passear lá nas cataratas do Niagara, a gente foi no Outlight fazer compras. E aí a casa já estava meio bagunçada. E como a gente saiu ontem, ninguém organizou nada e só piorou, sabe? Então hoje o negócio está caótico, que eu vou mostrar pra vocês, vocês não vão acreditar, se vão morrer de vergonha junto comigo. Mas eu vou mostrar porque essa é a minha realidade, gente. Eu sou limpinha, mas acontece bagunça na minha casa também, tá? Assim como eu sei que na casa de vocês também acontece. Então é o seguinte, temos o quê? Uma pilha gigantesca de louça pra lavar, uma máquina pra espaciar, aqui tem bagunça, olha aqui, ó, o açúcar tá aqui no chão, fazendo o quê? Não sabemos. Aqui estão as compras que a gente fez, tênis, roupa, blá, 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 tem caixa, tem os trempos da coifa que eu lavei, sequei e não botei de volta. Tem um monte de coisa, gente, tem sapato ali pra organizar, isso aqui, ó, lixo ali, a sacola de lixo ali, com coisa de lixo ali. Só pra começar é isso aí. Fora isso, temos o quê? Aqui, uma nenenzinha linda, que vamos torcer pra que ela se comporte. Temos uma baguncinha aqui, não é tanto aqui na sala, até não tá tanto, mas tem mais que aspirar, limpar e tal. E aí aqui na mesa da cozinha tem as coisas do café da manhã, dos meninos, ficou tudo aqui. Isso aqui é só o andar de baixo. Lá em cima, gente, não tem um cômodo que tá organizado também, mas eu vou começar pelo de baixo. O bom de casa com dois andares é isso, né, porque você consegue separar a bagunça. Então eu vou organizar tudo aqui, aí depois organizo lá em cima, tem roupa pra lavar, tem coisa pra fazer, sabe? Então vamos lá. O Lincoln vai comigo nessa missão, temos um trabalho em equipe aqui pra fazer, enquanto a gente se reveza pra cuidar da neném. E os meninos estão lá na escolinha, né, então vou aproveitar, vamos ver em quanto tempo a gente consegue organizar isso. Ó, agora é 11h48, não tem almoço, gente, porque eu não consigo cozinhar, não sei vocês, mas eu não consigo cozinhar quando a coisa tá bagunçada assim. Não consigo sentar e cozinhar, e eu não consegui nem pensar em tirar a marmita do freezer, nada disso, tá tudo assim, ó, não sei nem o que a gente vai almoçar, mas primeiro a gente vai organizar isso aí. Bora lá. Eu tô com essa mesa aqui da cozinha, que é uma mesa que a gente pegou essa mesa de um vizinho que tava colocando na rua, ele colocou pra doação, e a gente pegou e reformou isso logo que a gente chegou aqui no Canadá, nas primeiras semanas que a gente tava aqui. Eu reformei a mesa e tudo, só que essa mesa, ela tá, tipo, ela tá nos dias finais já dela, sabe, porque ela tá toda arranhada, toda lascada, ela já era uma mesa antiga, e aí tá difícil assim, sabe, tá me incomodando demais, toda vez que eu sento pra comer nessa mesa, eu olho pra ela, me incomoda porque ela tem algumas manchas que não saem, parece sujeira, sabe, e aí parece que sempre tá suja, mas ela não tá suja, ela só é velha mesmo. E aí eu falei pro Lincoln, vamos fazer um teste, vamos tirar essa mesa daqui da cozinha, porque ela fica nessa área aqui, agora a gente tirou as cadeiras, né, mas ela fica aqui nessa área e acaba ficando meio apertado, assim, pra gente comer e pra transicionar também entre a cozinha e a sala, sabe. E eu falei pra ele, assim, se a gente tirar essa mesa daqui, deixa essa área livre, e a gente começar a usar sempre a mesa da sala de jantar, que é essa aqui, que na verdade é essa aqui que deveria, eu acho que faz mais sentido com a cozinha usar essa área aqui do que a outra, né, pra comer. Aí eu falei pra ele, se a gente fizer um teste, ver como é que funciona, se a gente se adapta bem a usar essa mesa. E eu fiquei pensando, depois que a Olivia começar a introdução alimentar, né, vai demorar ainda, né gente, a bichinha tem um mês e meio, mas a gente vai precisar de um lugar pra pôr ela na mesa também, e aqui não vai caber, sabe, então a gente vai acabar provavelmente usando a mesa de lá, que é uma mesa grande. Então eu falei, quem sabe a gente já consegue se adaptar, não sei, não sabemos. Então a gente decidiu guardar a mesa, por enquanto, pra gente fazer o teste e ver como é que funciona, no cinto, a gente não se adapta, a gente traz de volta e usa a mesa aqui, e tá tudo certo. Então vamos tirar daqui, vai fazer parte da nossa faxina. E aí Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí eu tenho essa ricota, tô pensando em misturar alguma coisa junto com a carne, não sei ainda Mas primeiro eu vou fazer o bolo de cenoura Então bora lá Bom, então a minha receitinha do bolo de cenoura Eu já ensinei aqui no canal, posso deixar o cardzinho aqui com todo o passo a passo de como fazer o bolo de cenoura perfeito Pra ele não dar erro Pra ele não solar Eu vou deixar o cardzinho aqui, mas aqui agora eu vou fazer rapidinho São 270 gramas de cenoura Uma xícara e meia de açúcar Quatro ovos Uma xícara de óleo Duas xícaras e meia de farinha de trigo E uma colher de sopa de fermento Então vou colocar aqui no liquidificador A cenoura Com os ovos, o açúcar e o óleo E aí que é só bater I have found a place Out of time and space Far from city lights Up on greater heights See the blue sky, feel the wind that blows Eu vou usar essa forma aqui ó Com trabalhado, bonito Vou untar com spray Untado muito bem porque essas formas grudam tudo E aí agora é só despejar a massa E levar pra assar em forno 180 É eu É tofa É quem que tá aqui? É tofa Põe embaixo de minha roupa Você quer mostrar sua roupa? Ele quer mostrar a roupa dele Então tá bom Vamos até pôr o bolo pra assar agora Tá bom Bom, então vamos à receita da abobrinha Eu tô com a abobrinha aqui Lavei Três abobrinhas acho que é o que eu vou fazer Provavelmente Vou cortar ela ao meio No sentido do comprimento Como se fosse um barquinho assim E aí pegar a colher e tirar o miolinho A ideia aqui é abrir um espaço pra gente poder pôr o recheio Por isso que a gente tira o miolinho Aí agora eu vou colocar esses barquinhos que ficaram aqui dentro da assadeira Onde eu provavelmente vou assar depois E aí eu vou dar uma pré-assada nisso aqui Pra dar uma temperada Ficar mais gostoso Enquanto eu vou fazer no recheio Então aqui eu vou colocar sal Pimenta preta E um fiozinho de óleo Pode ser azeite, óleo Pode ser manteiga Aí o que você quiser Eu tô usando óleo de abacate Eu vou tirar o bolo do forno E aí eu vou colocar isso aqui pra assar Esse miolinho aqui Você tem algumas opções Você pode picar ele E rechear as abobrinhas com o próprio miolinho Picadinho, refogado Com alho, cebola, temperinho Molho de tomate O que você quiser Ou então você pode guardar o miolinho E aí você pode depois bater no processador E fazer um bolinho de abobrinha, sabe? Esses bolinhos assim Que daí você mistura com ovo E um pouquinho de farinha Ou um pouquinho de... Olha, esqueci desse Tava esquecendo Ou um pouquinho de polvilho E daí fazer os bolinhos assim na frigideira também É uma ótima opção Olha o bolo Que lindo que ficou Falta só a cobertura Mas vou fazer o almoço O jantar enquanto isso Você trouxe esse, filho? O Josh acabou de voltar do mercado com o papai Essa é a manga Do foco A bobojada você mostra, né, filho? A bobojada O Lincoln ainda com as crianças no mercado Não sei se é pra ele ou pras crianças Coisa que compra Mas olha, eu gostei disso aqui Olha, é uma mistura de um monte de fruta desidratada Chique Gostei Gostei Essa Você quer ver? Eu quero ver Só quer ver, né? Você quer só ver, né? Porque a gente não vai comer agora, né? Que a gente já vai jantar já já Agora eu vou abrir e ver Eu vou fechar de novo Ah, você vai fechar de novo Então tá Quer ajuda pra abrir? Sim Só olhar, né? Que bom que você sabe, né? Eu vou só ver Olha Tem abacaxi desidratado Tem manga Tem coco Sim Bem legal, né? Aqui pode ter um açúcar Ai, tá bom Agora eu vou refogar a carne moída Eita, que a minha panela tá gelada ainda Bom esperar esquentar bem a panela E vou temperar com alho em pó Porque eu tô sem alho Tô sem cebola também Então assim Acho que eu vou pôr a minha misturinha do sal com alho E aí vou pôr um pouquinho de alho em pó extra ainda E aí acho que vai dar Um pouquinho de alho assim Um pouquinho mais talvez Enquanto a carne refoga lá Eu vou cortar um tomate Decidi colocar um tomatinho junto Acho que vai ficar bom Junto com a ricota pra dar um caldinho Eu vou cortar em cubinhos Tomate tá bem refogadinho com a carne Olha que bonito que ficou Aí agora eu vou começar a colocar a ricota Eu falei pra vocês que ela é cremosa Eu vou colocar um tanto aí Só pra deixar, dar um caldinho Deixar cremosinho Vou colocar um pouco Misturar e ver se precisa de mais E aí tô pensando em colocar manjericão também Que eu tenho E aí acertar o sal, né Experimentar, ver se precisa for sal E já rechear os nossos barquinhos de albobrinho Que delícia O negócio da ricota Ela vai dar essa cremosidade Você pode usar requeijão Você pode usar cream cheese Você pode usar o que quiser, né A ricota ela fica com esse granuladinho assim Tá vendo? Ela não fica tão bonita na aparência Mas o sabor fica muito bom Pelo gosto Vou pôr mais um pouco Eu já desliguei o fogo também aqui Enquanto isso já comecei a fazer um brigadeiro aqui, ó Comecei a mexer aqui Pra poder pôr de cobertura no bolo Eita que hoje tá bom, né? E aí já descongelei A minha quiche de brócolis Que tava congelada Que eu fiz no meu curso Vai tá no meu curso das marmitinhas E eu vou pôr pra esquentar também E esse vai ser o nosso jantar Vai ser a quiche Vai ser as abobrinhas E talvez uma salada Não sei se eu vou me animar Vamos ver Olha o folhona de manjericão Ai que maravilha Que delícia Ali encontrou-se do mercado Esse manjericão Achei maravilhoso Eu vou só rasgar com a mão assim Porque eu quero bem grandão mesmo Os pedaços Mas se quiser Você pode deixar picadinho Olha Agora vai de volta pro forno Enquanto isso eu vou pôr a quiche junto já Pra esquentar Se tiver um queijinho você põe Eu tô sem Então hoje vai sem Mas teria ficado ótimo com queijo Mas tem queijo aqui na quiche já Então tá ótimo já Agora é o tempo de esquentar E terminar de cozinhar a abobrinha Ó, tirei só uma tampinha aqui Porque tava um calombinho Pra ele não ficar no prato O bolo assim dessa forma Eu dei uma nivelada mais ou menos Bem mais ou menos Vamos torcer pra que vire, né Esse bolo Será que vai? Ai gente, tô nervosa Confesso Ui, tá quente Ai Desenformou Desenformou Perfeito Aleluia Toda vez que eu uso essas formas assim É um momento de tensão Se vai desenformar bonito ou não Olha que lindo que ficou Agora é só jogar a cobertura Ser feliz Fala sério, gente Fala sério Que bolo é esse? Com o restinho da cobertura ali do brigadeiro Ali no meio Vai estar um sucesso Não vejo a hora de provar Dona Olivia Gente, essa mocinha hoje Ela tá assim Um anjo Ela só dorme Acorda pra mamar E volta a dormir assim Três horas Sem dar trabalho nenhum Nenhum Esse é o primeiro momento Acho do dia que ela passa acordada Porque ela tá dormindo o dia inteiro Ai, ai Não pode elogiar, né A mãe não pode elogiar E ela, gente Ainda tá com Com as brotuejinhas A baby acne Que eles chamam aqui Ainda tem muito No rostinho dela Que idosinha, gente A gente tá tentando, né Ajudar ela Mas A pediatra falou Que é só esperar mesmo Porque não tem muito o que fazer Tem que esperar passar Então Ela tá com esse rostinho Dá muita dó, gente Agora tá muito ressecadinho Não pode passar creminho Não pode passar nada Então Estamos aí, né Né, Olivia Né, gatinha Você tá crescendo, linda Vamos papar agora? Ó Vamos papar? Você já mamou? Mamãe vai mamar Vai Mamãe vai mamar Mamãe vai papar Você vai acompanhar a mamãe no jantar? Vai Diz que sim Então tá bom Cadê o sorrisinho da mamãe? Olha pra mamãe A gente fica tudo boba, né Mãe? É tudo boba Tudo igual, né A gente fica tudo boba Cadê o sorrisinho da mamãe? Gente, ela tá sorrindo agora Agora nesse certo momento não Mas ela começou a sorrir agora Por esses dias É muito bonitinha de ver É uma gracinha Paixão Vamos papar? Olha a nossa mesa linda Que ficou Olha, temos mesa posta hoje Você tá fazendo barulho? Ai, cuidado Não faz barulho não Vou inaugurar esse jogo aqui Da Dear Table Que é Gente, é maravilhosa essa loja Já falei pra vocês algumas vezes, né Que agora as nossas roupas de cama De cama não De mesa São todas da Dear Table Né, Nonô? Você vai papar, filho? Então o nosso jantarzinho ficou assim Fiz uma salada, gente Coloquei laranja Coloquei queijinho feta Nozes, alface E vou usar um molhinho pronto aqui E aí um bolo de cenoura E bom apetite Fazer a oração? Fazer a oração? Vamos fazer a oração Mãozinha da oração? Jota, olha Ora pra gente E pelo papá Em nome de Jesus Amém Amém Olha, gente Vamos ver como ficou o bolo Olha o bolo Que delícia Que loucura Socorro Vou comer mesmo, gente Sem dó Que delícia Eu tô a semana inteira sonhando com um pedaço de bolo desse Que delícia Bom apetite Pra mim Como se não fosse suficiente Ainda quero um pouco de brigadeiro aqui do lado Socorro Ai, chãozinha Tô com o monte Agora do seu banhinho Você vai tomar banhinho Você vai tomar banhinho Vamos tirar essa roupa Vamos tirar essa roupa Agora já tá ficando quietinha pra você Oi, chãozinha Olha o banho Da Olivia Olha o banho Da Olivia Tchau, tchau 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 Pronto, já tá de roupinha, pijaminha, vamos passar um creminho. Mãe falou que não ia passar creme, mas, gente, não resisti. Vou ter que passar um creminho, vamos fazer o teste, ver se vai funcionar, se vai ajudar. Porque a gente tá esperando, esperando e nada de melhorar, nada de melhorar. Vamos tentar o creminho. Pode ser que melhore. Vamos fechar a cortina. A gente vai fechar a cortina, eu vou dar uma vasinha pra ela, colocar ela pra rotar e deitar no bercinho. Vamos ver quanto tempo vai levar. Aqui em cima, gente, no meu quarto, olha só. O Lincoln botou roupa pra lavar hoje, né? Enquanto eu tava limpando no negócio, ele veio organizar aqui. Dobrou roupa, lavou roupa, secou roupa, tá tudo aqui, gente. A cama não foi nem arrumada direito. E estamos aí, né, nessa missão. Vamos fazer isso agora, antes que acabe o dia. Porque depois que escurecer, adeus trabalho e não quero mais nada. E eu vou encerrar esse vlog por aqui. Eu espero muito que você tenha gostado de acompanhar um pouquinho mais o nosso dia. Se você achou legal esse vlog, manda pra alguém. Alguém no seu grupo de WhatsApp, quem sabe tem alguma mamãe, alguma amiga que possa gostar. Por favor, se você puder fazer isso, vai ajudar demais com o crescimento do canal. É algo que depende demais de vocês. Então, se você puder compartilhar o vídeo, eu vou ficar muito, muito feliz, tá bom? Super beijo. A gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo. Tchau. 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 Tchau.